Tô indo minhas costelas, de tanto que tô segurando elas. Faz diferença. E se vão? Uma hora segurando as costelas. Uma hora só de música. As melhores da pã. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi o seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar. Que naquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver e cantar. O que importa é a nossa alegria. Um saco, um sonho, uma dor. Eu quero o caminho agora. Um copo que a gente canta junto, fica assim, o que faz o... É bom que surgir, né?